Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez e eu estou aqui hoje novamente para fazer uma resenha de um produto de pele que eu tenho gostado muito o produto que eu estou falando é o Cleasing Oil da MAC é um demaquilante em óleo que pode ser aplicado em todo o rosto, não somente nos olhos e na boca esse demaquilante é a base de óleos orgânicos e é indicado para todos os tipos de pele inclusive as peles oleosas como a minha ele foi totalmente formulado com ingredientes orgânicos que fazem muito bem a nossa pele não deixa ela engordurada, ele é super leve, super suave e totalmente livre de minerais que é algo muito prejudicial para a nossa pele e assim também para os cabelos ele é indicado para ser usado na pele totalmente seca, você aplica o demaquilante nas mãos e aí você faz massagens circulares ajudando a diluir a maquiagem que está no rosto inclusive produtos a prova d'água como delineadores e máscaras de cílios ele também derrete batom, sombra, tudo, ele tira realmente toda a maquiagem da pele e melhor de tudo, sem agredi-la ele é composto por óleo de oliva, óleo de prímula e óleo de semente de jojoba o óleo de oliva é um excelente antioxidante, porque ele contém vitamina A e vitamina E então ajuda muito a manter a pele mais jovem e a reduzir os danos causados pelos radicais livres que envelhecem a nossa pele mais rápido além disso, o óleo de oliva possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam muito na cicatrização da pele, se você contém espinha ou algum tipo de enfermidade na pele ele ajuda a combater essas enfermidades da pele o óleo de prímula é enriquecido com o GLA, que é um ácido gráfico potente para a pele ele ajuda muito na hidratação, na firmeza e na elasticidade esse óleo de prímula ajuda na resistência da rugosidade que são as rugas que vão aparecendo consequentemente com o tempo na nossa pele e também ajuda a diminuir a fadiga ou seja, se você tem problemas com o cansaço abaixo dos olhos aquele aspecto de bolsas, de olheiras, da fadiga que a gente tem realmente ele ajuda a diminuir isso vamos lá as minhas considerações eu realmente estou gostando muito desse demaquilante porque ele é muito prático você economiza o algodão, você não precisa usar o algodão na aplicação dele você aplica com as mãos mesmo você pode usar no banheiro, antes do banho, ali no box mesmo você aplica ele, vai retirando toda a maquiagem da pele e depois você toma o seu banho normal e enxaga com água se você quiser, você pode usar um sabonete também depois na pele a marca nem informa que você precisa usar sabonete depois diz que você só enxagando com água já está bom agora eu gosto de usar um gel de limpeza para poder sentir a pele mais sequinha mesmo isso é coisa minha mas se você tem a pele seca, acho que nem precisa mesmo ele deixa a pele super limpa, suave, macia, com aspecto de visto natural deixa aquele aspecto de pele limpa, de pele bonita e de pele saudável também acho ele muito prático para usar em viagens ele possui uma versão menor, se eu não me engano é 30ml você pode levar ele desse tamanhozinho assim, você pode levar na bolsa ele dura muito, muito mesmo, eu já usei umas 5 vezes e ele ainda está aqui em cima então eu sei que vai durar bastante ele é um óleo bem leve, você não sente nenhuma gordura na pele o que eu mais gostei dele é que ele traz todos esses benefícios dos óleos vegetais dos óleos orgânicos, botânicos, para a nossa pele então ele não é um demaquilante comum, a base de óleo mineral ele é um demaquilante que também cuida da nossa pele, que trata então tem toda aquela tecnologia da máquina, que eu sou apaixonada então é isso amores, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário aqui abaixo e se inscrever também se você está chegando aqui agora um beijão, aguardo vocês no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.